O trem está cheio de pickpockets, de batedor de carteira, gente, cheio. Vamos lá. Atenção à sua carreira, vejam, se você quiser. Olhar dentro das coisas. Dá uma olhada se não pegaram suas coisas. Ali, ó. Batedora. Sem vergonha. Aqui na França, ó. Batendo carteira. Está tudo aqui. Está tudo aí? É, deveria ter vergonha mesmo, com essa cara. Você tem que levar e prender. Isso aí, ó. Batedora de carteira. Borossi de atrite. Tchau.